E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoffis E hoje é um vídeo que, na verdade, o vídeo começou com o amor É, galera Vamos ser honesto Não, então, alguém aqui, eu não vou falar nomes, tá? Falou que eu tô gorda, tá? Só porque o meu tempo tá cheio E alguém aqui falou que tá comigo só por causa das minhas rodas, do meu carro Só porque essas horas são liga leve, sei lá, de ouro, né? Galera, a gente tá jogando uma partida do amor aqui Porque a gente descobriu, tem um segredo no Rocket League Ninguém sabe isso, que o amor sempre ganha Sério, essa partida você tá indo porque a gente ganhou, né? É, na verdade, é até possível que a gente perca Porque agora a gente brigou Mas como a gente já se ama e tal, os dois muito amáveis A gente vai ganhar Nossa, nossa, meu É, talvez, né? Ai, eu acho que não Nossa, me errou Pô É, é, é Você viu o que o amor faz? Ah, não, não Não Amor Você tá bem? Você foi arremessado pra longe Minha graxa foi com o pior Olha o de Buda ali Minha banda tá gigante Não Galera, a gente tá, ó Mano, agora a gente tem que se amar Calma, a gente tem que se amar Muito pra dentro Vamos fazer, vamos dar um beijinho Vamos dar um beijinho antes A gente dá um beijinho ali no meio da bola Vamos, bora A gente vai beijar juntos a bola Pra ficar bonito Boa Amor, você beija muito bem Essa é a verdade Obrigado Eu, não Sim, é Eu sei que a habilidade é, né? Nossa Ai, meu Deus É agora Não, não Ai, vai agora Vai Vai, vai Ah Volta Ai, vai Não, não Não Mas o amor vai ganhar ainda Sai daqui você Nossa, empurrei o cara loucão agora Deu até um grito Vem, vem Cadê você? Tentando te achar pra mandar o passe do amor aqui Aqui, aqui, ó Ai, o cara tirou a bola de mim Tirei dele, tirei Nossa Mano Ai, caraca Saiu, vai que é nóis Vai que é nóis Vai que é tua, Tafarel Vai que é tua, Tafarel Oh, sai daqui Boa, tirei Vai Cadê aí Ai Nossa, velho Nossa A gente dançou juntos Foi bonitinho Parecia um balé Nossa, mano Boa Você deu um dibre Da vaca Vai, vai Ai, ele desviou a bola de mim Não Não Do lado errado Bati no cara Boa Vou tirar essa bola daqui de qualquer jeito Vai, o amor vai ganhar, galera Vamos lá Ai, eles pegaram o rebote Caraca Vem, vem, vem Boa Tá aqui pro meio Tá aqui pro meio Vem, vem, vem Ah Ah, não 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 Eles erraram Nossa, beleza Mano, os caras tiraram do gol Ai Ai, 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 ai Boa, boa Calma, calma Vem, 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 vem Vai, vai Joguei É nossa Vai, amor Golaço Ah, não Nunca se coloque entre o amor, né Das pessoas Que coisa é feia, moço O cara tá atrapalhando Entre, entre como é que é Aquele, aquele ditado lá Entre marido e mulher Não se mete a colher Não se mete a colher Não se mete a colher Não se mete um carro Não se mete um carro Ou uma bola Nada Ah, bola depende Nossa Nossa Moça Boa O amor fez gol Aí, ó E a assistência foi minha Olha, eu tô falando, velho É muito amor Isso aqui a gente não vai perder nunca Ai, meu Deus do céu Eu joguei muito Obrigado Obrigado minha família Obrigado meu pai, minha mãe Obrigado meu amor Aí, aí Nossa, velho Saímo Vai que é nóis O ataque é nosso Vai que é nossa Boa Tá aqui já Não Não, primeiro não foi Foi quase, foi quase Tá vindo, tá vindo Ah, o cara atirou Foi quase o primeiro de cruzar ali Calma Calma Eles fizeram gol contra ali, ó Olha isso Como assim? Eu te dei um beijo, você viu Ah, eu vi Foi mó bonitinho Vai Vai Agora é nóis Nossa Ah, não Boa Boa, boa Vai que deu Ah, filha da mãe Tava sem turbo Vem Ai 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 Não 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 Ai meu Deus Eu fiz contra Não Calma, calma Temos um minuto e meio Calma Nossa O amor fez confusão ali Foi um momento de deslize Galera Foi uma famosa traição Isso foi um caso de traição Olha só que eu sou rindo É, foi uma traição Literalmente foi uma traição Foi, você viu que coisa Gente Ai Ai Foi muito quase isso Nossa Nossa Pega ali Ai Desviou Filha da mãe Meu Deus Bola cruziu agora no meio da área Tá com a gente Sai daqui Feio Nossa Empurrei o cara Da hora aqui Vai, vai Calma, calma Vai, vai É agora É seu Ai Foi muito quase Calma Calma Calma, vai Ai, ai, ai Ai, não trave Meu Deus Boa, boa Nossa Tirei de dois Boa Vai, velho É só tentar cruzar essa bola Que é nossa Filha da mãe Ele tirou de mim em cima da hora Ai Também tire Não Não, não, não Vou, tô, tô, tô Oh, passou de mim É nossa É nossa de novo Calma Calma Nossa, boa 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 Calma, vai Ai, eu errei Não Meu Deus do céu 30 segundos Não Decidou marcar o gol Vai Meu Deus Não, o amor Não pode acabar assim Sai daqui vocês Nossa Bota no meio Tira 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 Vai 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 Joguei pro gol Não, ele tirou Não 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 Esse é o primeiro caso De traição amorosa No Rocket League Velho Eu não acredito nisso Uma traição Não Não Ó galera É o seguinte Essa é uma partida rápida Do amor Você quer ver amor de verdade O link vai estar aí no topo da descrição Pra você entrar no canal do Cauê Que tem lá uma partida do amor Lá é do amor Lá do amor Essa foi a traição Essa foi a traição Esse foi um caso de traição Esse é o segundo episódio De uma novela mexicana Eu tô muito triste Um beijo Na bunda de todos vocês Gostou? Joinha? Canal do Cauê na descrição É nóis Um beijo Até a próxima E fui 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 Obrigado.